Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 montando decks galera E eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem Pra tá ajudando o canal assim, pra tá crescendo, brigadão mesmo aí galera, pela força E galera, vai tá aparecendo aí pra vocês a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta em cada pack né Lembrando mais uma vez que dá um trabalhinho né, fazer a lista das cartas Então, quem puder deixar um like aí pra dar uma ajuda no canal, agradeço demais galera, valeu aí pela força E pessoal, é o seguinte, eu estou hoje aqui com mais um deckzinho de inscrito, é isso aí, um deckzinho do LV maluco, cara Olha só que doideira esse deck, beleza, o comentário da pessoa que deixou o deck vai tá aparecendo aí, tá? Foi o Kau Shalafi, meu Deus do céu, foi o Kau, Kau Shalafi, eu acho que isso aí deve ser indiano né? Mas enfim, foi o Kau, valeu o Kau aí, pelo deck, é nóis, valeu pelo comentário E você, se você tiver mais algum deck, deixa nos comentários aí, tá? Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês O Kau deixou aí o deck, valeu, é nóis E ele deixou esse deck, cara, e falou Ravid, faz o meu do Tag Force 3, por favor, deck de LV Mano, que deck de LV insano, cara Normalmente eu gosto de deck de LV, focar só em uma estratégia, tá ligado? Tipo, só espadachim, ou só, é, dragão, ou só o Horus, ou só o dragão armado Inclusive o dragão armado é um dos melhores, hein, porque você pode combar ele com o Masked Dragon Inclusive esse deck tem os principais monstros LV, né? Com o espadachim, o Horus e o Iron Man de Dragon Cara, que deck maluco, véi Mas enfim, vou passar carta pro carta aqui pra vocês verem como é que tá o deck, tá? Cara, deckzinho maluco, mano, vamos dar uma testada nele Sim, galera, inclusive eu não testei ele enquanto... Eu não testei ele em off, tá? Eu deixei pra testar ele com vocês aqui Inclusive esse deck tá até... Tá até um pouco diferenciado, porque ele tem 46 cartas, é isso aí A galera que gosta de 40 cartas aí, maluca nos comentários, hein, maluca Mas enfim, tá aí o deck Inclusive uma carta que ficaria legal nesse deck seria o... Como é que é o nome? O... O Pote da Vareza, né? Acho que ficaria legal Mas enfim, deck adicional não tem nada, tá? Vamos lá, galera, vamos lá testar isso aqui Testar essa belezura de deck, vamos ver como é que tá Sim, pessoal, o Iron Man de Dragon ele é legal Porque você tem como colocar o Kamakiri E também aquela outra carta que chama... Tipo, vento, eu acho Não, acho que o Kamakiri chama vento, né? Mas enfim, tem como colocar duas Por isso que o Iron Man de Dragon é tão roubado Mas enfim, opa, cliquei errado aqui Mas enfim, vamos pro duelo livre aqui Vamos enfrentar a galera Vamos ver contra quem a gente vai cair, né? Vamos ver como é que vai ser o duelinho aqui Eu estou ansioso pra testar esse deck, mano Parece uma proposta bem doidona Ah, é o Bastion? Deixa eu... Deixa eu ver aqui Eu vou botar o vento Ou luz Ah, vou contra o de vento dele, cara? Faz tempo que eu não enfrento o deck dele de vento O deck de vento dele é bem roubadinho, né? Vamos lá O atributo vento é bem roubadinho, cara, eu acho Eu gosto pra caramba de vento Beleza, eu vou começar Ele vai em segundo Cai pra dentro, macho Cai pra dentro, meu filho Vamos aqui Ele vem maluco contra o seu vento poderoso Cai pra dentro, meu nobre Tá, maravilha Já veio o Dragon War Já veio também destruição com os pés E ruína generalizada Que coisa maravilhosa Veio uma combinação bem interessante Veio também o Anjo Resplandecente Caraca, já dá pra invocar o espadachinha LV5 Legal, mano Veio estratégia bem doida aqui Só LV7 que não foi tão legal Mas se eu não me engano O Oros, ele precisa... Ele precisa destruir um monstro, né? Pra invocar Tá bom, eu vou colocar o Id Spread ruim E vou invocar o nosso querido Oros Ahn... Bota o Strap Hall? Ahn... Por enquanto não, por enquanto não Eu vou só deixar o Oros mesmo Tá de boa Passar o turno aqui Minha mão tá bem legalzinha Vamos ver o que o Bastion vai fazer aí Tá, acertou duas cartas Show Subida de nível Ah, não Não! O que ele fez, cara? Ele transformou pro deck? Foi? Coloca esse card no fundo do deck Não, cara Colocou no fundo, mano Que isso, cara Que apelação da porra Já é usar subida de nível, ó Tudo bem E nem deu pra usar também Destruição com os pés Tá bom, cara Eu vou botar o Anjo Resplandecente Então esse é o Tributo Que bicho safado, mano Caraca Acabou com minha mão, mano Tinha duas estratégias na mão Agora eu tô com zero Enfim, deixa eu botar buraco armadilha Sem fundo aqui E passar o turno Por enquanto é isso Tá, botou Deixa eu ativar aqui O buraco armadilha sem fundo Essa carta é perigosíssima Essa coruja Eu gosto pra caramba dela Mas tem que tomar cuidado Que ela é perigosíssima Vê o Kamakiri Boa, cara Com o Kamakiri Já dá pra fazer a estratégia Do dragão armado Inclusive Invocar o dragão armado Nível 7 Porque eu tô com subida de nível aqui Tá, acabou que deu certo, mano Mas eu acho que Se ele invocar alguma coisa Eu vou preferir Por destruir, cara Com ruína generalizada Tá, botou o monstro virado aí Tudo bem Vê a máscara de dragon Chegou com a máscara de dragon Ativar a destruição com os pés Pra tirar aquela carta dele Carta de campo não Eu quero tirar essa aqui Porque essa carta de campo Tá me favorecendo Nossa Era a parte de evacuação Caramba E agora eu só vou atacar, mano Com o nosso Kamakiri Que tá Buffado com essa carta de campo Coisa maravilhosa E ele está ferrado Qualquer monstro que ele destrua No meu campo aqui Eu vou conseguir invocar Um... Um LV foda, tá ligado? Pode ser o... O Armad Dragon Que eu vou preferir É o Armad Dragon Ah, sim, galera O Armad Dragon Ele funciona com esses dois aqui O Dragão Mascarado E o Kamakiri Voador Verdade Porque você tem o Dragão Armado O Dragão Mascarado Trazendo um tipo Dragão De 1500 ou menos Que no caso é o Armad Dragon E também tem o Kamakiri Que ele traz um tipo Vento Que o Dragão Armado É tipo Vento, tá ligado? Então você tem esses dois aqui Ambos trazem o Armad Dragon Tá, deixa eu ativar aqui Subida de nível Vou dar uma subida No nosso querido 11 aqui Nem precisava, né? Mas... Beleza Era só ter atacado Que eu ganhava Na cara não Pra não estragar o velório Beleza Isso aí vai ser de caixão fechar Atirou exatamente 1900 Aí, cara Legal, mano Ficou legal esse deck, velho Eu gostei Apesar do baixo Não ter me lascado ali no início, né? Mas... Ainda assim acabou Que eu consegui sobressair, né? Tá bom, vamos lá Segundo duelinho aqui Com o nosso deckzinho De Armad Armad não De LV, né? É o LV Malu Cara, gostei, mano Gostei É uma pena do Oros Assim, o Oros É uma pena que Tipo assim Você não consegue É... Trazer ele com esses monstros Que traz do deck, tá ligado? É uma pena disso aí O deck de Oros Eu gosto muito De colocar ele em deck de fogo Tá ligado? Porque assim você consegue Buffar ele com a carta de campo Acho que fica bem legal Tá, Kagemaru Impacta o trovão Deixa eu ver o que tem mais Chamas cortantes E o Senhor do Trovão impactante Ah, tem o Senhor do Fantasma, né? Deixa eu botar esse aqui Senhor dos Fantasmas Que no caso de Senhor dos Fantasmas Deve ser o deck de Javier, né? Vamos lá enfrentar o deckzinho de Javier É Javier O... Uria E o outro doidão lá, né? Que inclusive Vídeo passado Vídeo passado aí na playlist Do Tecfoss 3 Eu fiz o deck Do Armitile, tá? Que é a fusão dos três Quem quiser dar uma olhadinha aí Vídeo passado, galera Ficou bem legal aquele deck Apesar de que eu não gostei muito Porque é uma dificuldade Da desgraça De invocar o... O Armitile, mas... Ainda assim Ficou um deck interessantezinho, cara Deckzinho temático, né? Mas beleza Tá, veio o nosso querido Shine Nossa, veio muita destruição, cara Cê é doido Tá, vamos lá Deixa eu colocar o Shine Angel em defesa Vou setar isso aqui E setar isso aqui Pronto, comecei na defensiva também Igual ele Vamos ver o que ele vai fazer aí Tá, ele já sacrificou Não, vai banir meu bicho, cara Filha da mãe Deixa eu ativar isso aqui Vou tirar o cemitério da quarta dimensão Pode tirar E deixa eu destruir ele Caramba, baniu, cara Que ódio, mano Caramba, esse monarca Ele é muito chato, cara É o Kaios Quando ele é invocado Ele bane uma carta do oponente Acho que é um monstro, né? Deixa eu ver aqui Escolher um card no campo O cara, qualquer carta Ele pode banir, mano É foda essa carta, viu? Mas enfim, vamos lá Deixa eu baixar aqui Ruína generalizada Tô com duas E é isso aí Passar o turno, cara Acabou com minha estratégiazinha aí O cara acabou destruindo O meu Shine Angel Mas tudo bem Nossa, dei azar, mano Dei azar, cara Tá, esse card ganha Tá, deixa eu ativar isso aqui Beleza Caramba, mano Tô sacando sua carta nível alto Fodeu Ai, me lasquei, cara Meu Deus do céu Ai, não Tô ferrado O cara tá com cinco cartas viradas aqui, véi Quatro cartas viradas Machucar o cilinder Tá bom Passar o turno É, galera Acho que deu uma brincada em minha mão, né? Deu uma brincadinha de leve aí O cara ainda tá destruindo minhas cartas Esse corno safado Caraca, meu irmão Que praga, viu? Cemitério é a quarta dimensão Não posso ativar Não tenho nada de LV no cemitério É, minha mão Deu uma leve brincada, né? Uma leve brincada ali Assim, de leve Não posso fazer nada Caraca Aí, ó O defeito do deck, cara É por isso Que eu não gosto De fazer decks Com muitos LVs, cara Porque isso aqui acontece Isso aqui acontece, mano Assim, pra deck de LV É bom você fazer só de um tipo E deixar só Aquele tipo de LV alto, cara Porque, cara Olha só que tristeza, mano Brincou a minha mão inteira, mano E eu vou perder Por causa disso E, tipo assim Uma coisa que eu percebi Nesse deck também É que tá faltando Tem poucas cartas de busca Tá ligado? Ó, a monstro que renasce Vamos lá Deixa eu ativar a monstro que renasce Deixa eu trazer de volta aqui Eu posso trazer até o Kaios também É, cara Eu acho que eu vou trazer o ceifador Mas o monstro que renasce Escolhe a minha posição É, cara Eu vou trazer o ceifador Caramba, cara Ferrou, mano Esse card não é afetado Por efeito de cards De magia Esse aqui é qual? Não é afetado Por efeito de magia Do oponente Cara, o Oros Não era armadilha, né? O que é magia, cara? Não era armadilha? Ai, que merda, cara E se eu pegar o sanga Ele vai pegar pra ele O monstro Tá, deixa eu trazer o ceifador Vai Eu vou deixar o ceifador Tancando, mano Eu vou ficar aqui Pianinho, mano Por enquanto é isso Passa o turno Eu vou ficar pianinho, cara Ah, não Ele tem o Ele tem o O Hunter, cara Que destrói os monstros Que destrói tudo Essa praga Dessa carta Minha mão brincou Já era, cara Caraca, meu Por que que eu esqueci Dessa praga, velho? O cara tinha Quarto carto virado, velho Minha mão simplesmente Bricou de todos os jeitos Possíveis, cara É isso aí, cara Esse é o defeito Desse deck, cara Eu gosto muito de LV Ele roda bastante Mas Ter muito monstro Nível alto No deck É difícil, cara Dela novamente, não Ó lá Vamos fazer um terceiro duelinho aqui Espero que isso não aconteça mais Não aconteça mais Da mão brincar Na verdade Deixa eu dar uma olhada Rapidão nesse deck, mano Que eu montei esse deck aqui Pra fazer o vídeo E nem vi Quantas cartas Nível alto tem, cara Deixa eu ver aqui Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete Oito monstros Nível alto Alto É, o ideal O ideal é você ter num deck Além de cinco cartas No máximo Cinco, seis No máximo Estourando Nível alto E depende também das cartas Mágicas e armadilhas Se traz muito do cemitério Tá ligado? Eu acho que tá Tá defeituoso nesse sentido, cara De ter muito monstro Nível alto Ah não, tem mais Pera aí Um, dois, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Nove Dez monstros Nível alto Dez Tem um Horus também aqui Dez monstros Nível alto, cara É, esse deck tá Batendo nesse ponto, cara Batendo nesse ponto Mas enfim Foi o deck do Kau aí, né Vamos ver Vamos ver Vamos testar de novo aqui Ele funcionou Ele funcionou bem No primeiro duelo, cara O problema foi nesse segundo Não, o jogador já enfrentou O vídeo passado Aster Fênix Vamos lá Destruição Deixa eu ver outro deck dele aqui É, deixa esse Destruição aí Contra LV maluco Eita Deckzinho meta Contra deckzinho LV maluco Vamos lá Tá, eu vou começar primeiro Pode ser Espero que minha mão Não brinque de novo, né Pelo amor de Deus Deck Dez monstros Nível alto, cara Dez monstros Nível alto É muita coisa, mano Tá, veio Cartas interessantes, mano Tá, eu vou Invocar o dragão Mascarado E vou colocar O força do espelho Fratura Rage K Pode ser o fratura Rage K também Pronto, passar o nível Por enquanto é isso Tá, o sarcófago Beleza Fusão futura Vai pegar um guerreirinho Do deck aí Os tratos Caramba Pegou os tratos Tá, sem problema Pode deixar os tratos aí Tá, pode deixar ele destruir Que eu quero trazer O dragão armado LV2 LV3, né Tá, vou trazer aqui O dragão armado LV3 E assim que ele passar Eu já consigo invocar LV5 Essa estratégia Do dragão armado É muito boa Ai, caramba Não, não vou ativar não Tá de boa Ativar o efeito Do dragão armado Quase que eu clico em não Misericórdia O negócio aparece Rápido demais na tela Pronto, dragão LV5 Show de bola Tenho aqui o Bloqueador de magia Isso aqui vai ajudar Fratura Rage K Eu vou ativar o Fratura Rage K Vou descartar o Não quero descartar Esse aqui Não quero Porque se ele destruir O LV5 Eu consigo pegar O LV3 de volta E consigo invocar Ele no próximo turno No lugar Eu vou descartar O level modulation Tá Vou descartar O level modulation Eu acho mais vantagem Eu pegar do cemitério Eu acho mais vantagem Deixa eu destruir aqui O Stratos E agora eu vou atacar Se ele destruir Meu LV5 Eu pego de volta Do cemitério Tá, ele vou com as fichas Beleza Se ele destruir Eu já tenho uma estratégia Pra trazer do cemitério Pra destruir uma ficha E é isso Vamos lá passar o turno Ah, ativar o efeito Do LV5 Ativa Pegar o LV7 E não tem o LV10 Nesse deck, né O máximo é o LV7 Mas tudo bem Pronto, já foi também Tá, ele vai pegar A carta de campo Fusão Corrente de matéria Puta Fudeu Calma aí, calma aí Vou ativar O bloqueador de magia Vou descartar O 9 Cresout Não vou Mano, se ele ativasse Isso aí Ah, cara Tá, beleza O Kamakiri Vou invocar o Kamakiri Aqui Deixa o Kamakiri Ataca aí E passar o turno Se ele ativasse Essa carta de campo Com aquele corrente De matéria Ele ia fazer A fusão de 3 mil E Ia me ferrar, cara Tá, ele vai fazer O Dragoon Mesmo De qualquer jeito Sem problema Qualquer coisa tem a força do espelho Ele sacrificou os 3 3.400 Ei, dogma Calma, vai cortar meus pontos de vidro Pela metade Deixa eu ativar a força do espelho Sai pra lá, bicho Sai pra lá, bicho Sai pra lá Tá, destruição com os pés Deixa eu ativar Destruição com os pés Vou tirar Vou tirar a fusão futura É mais importante eu tirar a fusão futura Do que Ah, sim Cemitério da quarta dimensão Deixa eu ativar também Vou pegar aqui nossos dois Beleza E passar o turno Ah, não O cemitério da quarta dimensão Leva pro deck, né Caramba, cara Eu achava que Eu achava que pegava pra mão, mano Que merda Tudo bem Ruína generalizada Passar o turno Caramba, que bizarro, cara Eu achava que trazia pra mão Errei aqui o efeito do bagulho Adicione dois monstros Do seu cemitério Ao seu deck Tá bom Tá, vamos atacar aqui Sem problema Ah, de novo, cara Essas fichas Porra, que negócio chato, mano Essas fichas São chatas pra caramba Por isso que essa carta Fica limitada depois, mano Carta chata E essas cartas Podem ser usadas Como sacrifício, tá ligado Essas fichas Do giro do final São bem inconvenientes São bem inconvenientes Tá, acertou um monstro aí Mágica ao cilindro Qualquer coisa aqui, né Invoca aqui nosso Kama Kiri Vou atacar com o dragão LV Só pra garantir Tá, beleza Era o temeroso O temeroso Ele é um pouco chatinho, né Que ele consegue invocar Do cemitério especial, né Mas tudo bem, cara Qualquer coisa Eu tenho mágica ao cilindro E ruína generalizada Aí, eu trouxe de volta Do cemitério o disco Vai puxar duas cartas Carta chata da bexiga Tá, ele trouxe com o efeito Temeroso do cemitério Tá, show de bola, mano Vamos lá Deixa eu atacar aqui Atacar o disco Eu vou atacar com o Kama Kiri Eu vou arriscar Porra, caramba E na hora que eu arrisco, cara O Dunker Essa praga desse herói, velho Na hora que eu arrisco É uma carta que Eu não posso passar, tá ligado Eita, corrente de matéria Ei, ei, ei Fudeu Ei, fudeu Fudeu, 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 fudeu Ele vai equipar o monstro Ele vai equipar o monstro Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Eu tô com... Calma Não Caraca, ele fez de novo, cara Fudeu, meu irmão Que isso, cara Não Para de destruir meus monstros, cara Não De novo, não Não Para de destruir meus monstros, cara Que safado, meu irmão Pelo menos só pode fazer três, né Tá, ele não pode atacar também Porque o... O efeito Caramba Que bicho safado, cara Destruiu meus três monstros, mano Porra, que bagulho chato Agora ele perdeu as três fusão também Se foi, dá Não Acredito Não 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 acredito, cara Não acredito Tá, vamos lá Deixa eu ativar a mágica cilindra Se tivesse vindo um monstro Eu tinha ganhado Tá, ele tomou três mil Vou ativar ruim na generalizada E vou tomar três mil E não vou Ah, cara Não vou tancar esse ataque, não Se tivesse vindo um monstro O cara tinha ganhado Caraca, mané Eu nunca tinha montado O deck de herói do destino Desse jeito aí, cara Com Com A carta de campo da fusão, né E corrente de matéria, mano Interessante, cara Porque esse dragun do destino final Ele volta do cemitério, né Com o efeito dele Não Então tá aí, galera O deckzinho do Cal É o deckzinho do Deck de LV maluco Ficou um deck interessante Mas daria pra Daria pra dar uma aperfeiçoada nele Eu não gostei dessa situação aqui do deck Acho que a única coisa que eu não gostei do deck Foi ter muito monstro nível alto, tá ligado? Eu acho assim que Teria como diminuir os monstros aqui Teria como dar uma diminuída nos monstros nível alto E aumentar também os buscadores Como o Kamakiri Ou o Masked Dragon também É, cara Eu acho que fica Eu não gosto muito desse negócio De ter vários LVs, tá ligado? Eu acho que Só um ficaria bacana, cara De fazer Ou no máximo dois também Dois fica interessante Podia ser o Podia ser o Armed Dragon Com o Espada-Chin Silencioso Acho que eu já fiz uma vez Ah, não Armed Dragon com o Oros, né Ficaria interessante também Acho que uma vez eu já fiz no canal No Tag Force 1 Eu juntei o Oros com O Armed Dragon Acho que foi isso Cara, ficou apelão demais o deck Foi lá no Tag Force 1 Faz muito tempo que eu fiz esse deck, cara Mas eu Eu acho bacana Esse negócio de você combinar Os Armed Eu só acho que esse deck aqui Tá com muito Armed, cara Tá com muito LV Quer dizer, Armed não Acho que só uns dois ali Ficaria massa Mas enfim, galera Esse é o deck Esse foi o deck aí Do nosso queridoncio Cal, né Valeu pelo deck aí E se você tiver mais algum deck Deixa nos comentários aí, beleza Que eu vou estar fazendo aqui No canal futuramente, ok Eu salvo os comentários De todo mundo que deixa Até isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu Fui, galera Até mais Peace